Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende Evil aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, vlog de hoje, estou aqui com Emily. Oi! Tudo bem com você? Tudo bem com você. Tudo ótimo com você? Tudo ótimo comigo. Bom, gente, seguinte, estamos aqui pra fazer uma tag muito legal, uma tag que a gente inventou aqui de última hora, chamada beija ou não beija. Exatamente. Como que funciona essa tag? Eu tenho aqui seis nomes e ela também tem seis nomes. De mulheres? Exatamente, e eu tenho de homens. E aí eu vou passar pra ela o nome e ela fala se ela beijaria ou se ela não beijaria. E a mesma coisa ela, ela me passa os nomes das mulheres e eu falo se eu beijaria ou não beijaria. Selecionou bem aí? Selecionei. Selecionou mulheres legais? Sim, sim, você também, né? Só cara, ó, chuchu beleza. Sem certeza. Juro, maravilhoso. Então, gente, antes de começar aqui, dois avisos importantes. O primeiro é pra você ir lá no meu Instagram, tá? Vai lá, instagram.com.br resende. Segue lá, curte, comenta, faz tudo o que você tem que fazer, porque daí talvez eu possa entrar aí, ó, no seu perfilzinho, seguir, curtir, comentar, sei lá. Então faz isso, tá? Se você quiser ir também pra Disney, tem um pacote aqui na descrição pra você dar uma olhada, dá pra dividir em 12 vezes. Então, velho, não perde essa chance, vai ser muito legal ano que vem. Vamos que vamos pra Disney, eu e vocês. Demorou? Então, é isso. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos tirar aqui em pouco pra ver quem começa. Vai lá e pá! Beleza. Ah, não, pera, eu fui depois, é sério. Você começa me passando os nomes das garotas. Tá bom, vamos começar com uma Bibi. Bibi, nossa, ela vai tomar uma vez. Já comecei. A Bibi, ela, a Bibi, ela tem 17 anos ou 16? Não sei. Ela tem 16. Você é mais nova que a Bibi? Não sei, meu, eu juro. Você é mais nova? Ela tem 17? 17. Eu não sei também, não sei quantos anos ela tem. Acho que a gente deve ter muito tempo. Mas ela é novinha, ela é novinha. E outra, eu não poderia ficar com ela, porque ela é minha filha no YouTube. Ah, então sem chance. Sem chance não dá. E também, pra ela ficar com alguém, ela tem que pedir permissão pra mim. Ô, louco! É, porque eu sou o pai dela. Sou o pai dela no YouTube. Tô brincando, mas... Se derrua em Bibi. Enfim. Não, não ficaria, tá? Mas vamos lá, agora minha vez. Cossielo. Beijaria ou não beijaria? Nossa, Pedro. É? Cossielo. Cossielo? Acho que não. Não? Não. Sim ou não? Acho ou não existe? Não, não ficaria. Não ficaria? Não beijaria? Não, não beijaria. Então, por enquanto, nós estamos, ó... Nós somos difíceis, tá? Então, vamos lá. Agora é a sua vez. Me manda aí. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine? Não. Não. Não, imagina! Não beijaria. Não beijaria. Ah, faz. É óbvio que eu beijaria? Falei, tá sendo irônico. Só pode. Beijaria, beijaria. Beijaria. Casaria. Não, mas eu beijaria ela. Tá, vamos lá. Sua vez. Você beijaria ou não beijaria Winderson Nunes? Ah, nossa, Pedro. Só youtuber agora. Só youtuber? É. Na verdade tem outros artistas aqui, mas... Vamos lá. Winderson Nunes. Ah, eu acho que também não. Não? Júlio, ele não faz o meu tipo. Tá difícil, você? Não. Nossa, que garota difícil. É sério, ele não faz o meu tipo. Nem o Kocielo, nem o Winderson? Não, nenhum dos dois. Caraca. Ah, mas você também não colocou nenhum. Ó, eles estão no top 5 do YouTube do Brasil, né? Tá, mas... Não sei, juro. Acho que não. É, que é difícil agora. É. Vai. Vai lá. Sua vez, me manda aí. Larissa Manoela. Larissa Manoela? Larissa Manoela. Ela também é novinha, né? Ah! Que ódio. Não, eu vou falar a verdade. Ué? Não, eu beijaria, eu beijaria. Beijaria. Desde que ela tivesse mais de 18 anos. Ai, que palhaçada. Até parece. Aí eu beijaria. Tá? Beijaria desde que ela tivesse mais de 18 anos. Que palhaçada, hein? Ok? Vamos lá. Kevinho. MC Kevinho. 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 Kevinho, vem. Beija? Óbvio. Olha aquele sorriso dele. Olha só, Kevinho. Desencantou a moça aqui. Pare, até que enfim. Tá, então você não beijaria o Kocielo, não beijaria o Winderson, mas o Kevinho você beijaria. O Kevin, eu beijo. Kevin, vem. Kevin, vem. Então, beleza. Então, sua vez agora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu não beijei ninguém até. Não, beijei a Bruna Marquezine. Beijou a Bruna Marquezine. A Bruna. Ah, deixa eu ver. Kéfera. 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 Beijaria. Nossa, Pedro. Você tá beijando todo mundo. Que palhaçada, meu. Ele tá beijando todo mundo. Não tá negando ninguém. Pode vir todo mundo. Não, não, não. Eu beijaria todo mundo. Eu beijaria, beijaria. 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 Tá. Eu não tenho mais pra falar. Beijaria. 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 Tá. Você, Emily Garcia, beijaria ou não beijaria o Poké? O Poké. Ô, eu sou legal. Eu sou legal, tá? Lembra que eu sou bom namorado. O Poké. O Poké. Eu sou um cara legal. O Poké é um cara legal. O Poké é um cara bem legal. O Poké é um cara, gente, boa. Você já viu eu limpar a bunda. Tá, gente, eu não beijaria. Não beijaria? Não, esse rostinho aqui. Por que não? Ó. Ou nós apresentaríamos pra suas amigas como um cara legal? Pra namorar, não. Não. Não é pra namorar, não. Ó, começou polêmica aí. Não. O povo vai achar que eu sou de estranho. Não, não. Não, pra namorar. Então, pode ser um beijaria. Ele vai me matar depois do vídeo. Pode ser um beijaria. Não? Ele vai me matar depois do vídeo. Então tá, agora é a sua vez. Me manda aí. Vamos lá. É a Cleopiris. Você beija ou não beija? Cleopiris. Cleopiris. Nossa, essa é difícil. Não, não. Demais, viu? Não mesmo? Não? Você beijava ela? Ah, se fosse homem, ela é bonitona. Tá louco. E eu beijava. Beijava porque, primeiro que ela é muito bonita. Segundo que ela... O jeito dela é... Da hora. É, é da hora. Entendeu? Então, eu beijaria, beijaria, beijaria sim. Tá, sua vez. Você beijaria o... Cristian Figueiredo? Nossa, eu não sei. Difícil essa. Sim ou não? Difícil. Eu acho. Acho ou não? Não existe acho. Você tá na frente dele. Ele quer beija ou não beija. Vai. Você sabe que essa festa é de 10 milhões? Vai, vai, vai. Então, por isso que eu tô falando. Eu não sei, juro. Então, você não beija. Tá, é... Tá, é... Não sei. Fala sim ou não, filha. Meu, sério. Não tenho o que falar. Vai. Ah, eu não posso falar que eu nunca beijaria ele. Então, sim. Então, você beijaria. Beijaria. Ah, Cristian. Ei, Cristian. Ai, isso é muito grosso. Vai. Agora, sua vez. Vai, me pergunta. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Vai. Ai, meu, mas você vai beijar que eu vou falar também. Você tá beijando todo mundo. É, tá difícil. É a... É a Flávia Lavanelli. Flávia, nossa. Ah, eu tenho como. Ele beija todo mundo. Não, eu que falo que não tem como. Eu falo que não tem como. Se você tivesse pego uns nomes assim, um pouco mais, né? Tá bom, da próxima. Você só tá pegando uma garota bonita? É, pois é. Tá, foi. A Flávia Lavanelli não tem como não, entendeu? Só se eu tivesse namorado, entendeu? Só se eu tivesse namorando. Agora, solteiro, beijaria. Beijaria, beijaria e beijaria. Mas, agora, sua vez. Neymar. 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 Ó, meu, sério, tá difícil esses caras que você tá falando. Neymar. Beijaria. Beijaria? Beijaria. Tá beijando todo mundo, hein? Tá rodando a baiana aqui. É, o negócio tá louco. Tava beijando todo mundo. Beijou quem? Beijou Kevinho, beijou Christian, beijou Neymar. Caraca, hein? Tá que tá, hein? Ah, e você que beijou todo mundo que eu falei? Tá que tá. Tamo pau a pau em você. Vamos lá, agora, vai, só vê isso. Me manda. Tá, vamos lá, então, a Phlox. Phlox? Beijo ou não beija? Não, a Phlox não, eu não fico com a amiga. Hum, tá. Beijar a amiga não dá. Aí, a minha amiga tá indo e perde a amizade. Ah, entendi, fica. E a amizade colorida? Hã? A amizade colorida. Aí é outro papo. Ah, tá. É outra coluna. Vai lá. Tá aí, só vê. Caio Castro. Super. Beijar? Ai, dos meus filhos. Você tá beijando todo mundo, velho. Muito lindo. O que tá acontecendo com você? Ah, igual você, também tá beijando todo mundo. Você tá... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não sei, você tá falando do cara da hora agora. Ah, entendi. Caio Castro. Beijo, caso. Nossa, tá, ó, só aqui, ó. Caso com ele. Aham? Casa. Tá. Então, vai lá, sua vez, manda aí outra, outra, outra. É, deixa eu ver. Vai, a Dani Russo. Dani Russo? É. Dani Russo eu não beijava. Não beijava. Não, eu não beijava porque... Aleluia! Ele não beija uma, pelo amor de Deus. Ele tava beijando todo mundo. Uma, pelo menos, ele não beija. Não, porque não faz muito o meu tipo só. Ah, entendi. Mas ela é bonita e tal, mas não faz muito o meu tipo. Entendi. Justin Bieber. Meu Deus. Beijava também? Ah, quem que não beija? A menina tem que estar com problema pra não beijar o Justin. Olha só, velho. Olha, a Emila não tá com uma pistola, ela tá com uma metralhadora. Você também tá no mesmo naif, tá, Justin? É, cima, abaixo, esquerda, direita. Tá no mesmo naif. É. Acabou? Você tem mais alguma? Não, acabou. É? Acabou. Você também? Aqui acabou também. Então, gente, é isso. Vocês souberam aí quais as pessoas que eu beijaria. Ele beijou 90% das que eu falei. Você também, né? Não. Você também tá aí, ó. Aqui. Não, você beijou mais. Meu Deus do céu. Você beijou mais. É. Mas tá, agora da lista que eu coloquei aqui, qual que você teria que beijar? Que eu teria que beijar? É, vamos lá. Cossiello, Whindersson, Kevinho, Poké, Christian, Neymar, Caio Castro e Justin Bieber. Fica entre Caio Castro e Justin Bieber. Não, não tem que ficar. Você tem que beijar um. Caio Castro. Caio Castro? Sim. Você prefere o Caio Castro que o Justin Bieber? Sério? Não, que eu tenho que beijar mesmo, mesmo, mesmo. É o único que você vai beijar. O único? Ah, tá. O Justin, então. Então o Justin. Entendi, entendi, entendi. Então o Justin. Da sua lista? Quer enferelar essa Manoela, sou ruim de memória. Acho que é a Flávia. Você tem que beijar a Flávia. Ou a Bruna Marquezine, né? Ah, tá difícil minha lista. Só coloquei mulherão. Cleo Pires. Nossa, Cleo Pires. Ai, você me deixou surda, meu. Que palhaçada. Cara, Cleo Pires, Bruna Marquezine ou Flávia Pamanelli. Essas três aí. Tá, uma. Eu podia fechar o olho. Fecha o olho e vai. Calma, não. Fecha o olho e atira. É, Júlia. Vai. Fala, vamos lá. Não consigo. Ah, mas você me obrigou. É impensável. Meu cérebro, ele fica... Anda logo. Eu penso. Bom, é isso. É isso. Tá? Enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Tá? Deixa muito, 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 muito like. Se inscreve no canal. Clica aqui embaixo pra se inscrever. E é nóis. Um beijão pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau! 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 Tchau!